Porra, abre a roda, abre a roda, abre a roda É, velho Um, dois, três, quatro Eu vou ficar aqui, eu vou pegar a senhora Eu vou pegar a senhora Essa porra Um, dois, três É, é, é pra ela ver, ela perguntou se vocês estão aqui ainda Não pode virar, tem que ficar assim, fica vindo bom Um, dois, três, quatro Porra Um, dois, três, quatro Eita, desgrava Quem é que vai pegar a bola ali? Mano, pegando o grito e desgrava Vai, vai, vai Se você me bater certo, mão na lata Pegar o cara, eu ia pegar sem mim também Foi eu Tá ligado? Subindo, aí, tipo Meu pai te mandou fazer a rua Tem outro terreno aqui Tem esse terreno aqui Que não vai dar pra ver mais Mas tem um terreno aqui Tem uma sacana que mora nessa casa aqui A minha é essa aqui Aqui tá meu carrão E tem ganho, né? Eu vou mostrar pra cá não Pra que pra cá? Todo lacrado Você liga, pega a visão Aqui, tipo assim Morado em cima ainda Mas só tem essa casa Que mora a gente Aqui tem um bocado Mas tipo assim É tudo de costas Tá ligando pra nós Aqui tem essa outra aqui Mora um carinha também Que descendo aqui Você é doido Ó, já Tipo assim Aqui tem medo escuro Quando eu comecei a morar aqui Eu tinha medo da peste Mas eu já acostumei Aí fica assim Aí você droga, mano Você é doido Ó lá Tem essa casa Aqui a via do lado é minha Chego em casa Não tem água pra tomar banho Porque a água acabou, tá ligado? Do tanque lá de cima Aí tem um tanque grandão aqui A gente faz o que? Lava os pé, tá ligado? Deixa tudo pela ordem E vai dormir